Olá meus amigos e amigas do canal da Classe de Carros, um ótimo dia a todos. Vou apresentar agora para vocês o Focus SE motor 1.6 Flex com a tecnologia TI-VCT. Motor Sigma, que todos sabem, é um motor inteiramente alumínio com bloco, cabeçote e cárter em alumínio. E a tecnologia TI-VCT, que deixa o veículo com válvulas de abertura variáveis, muito mais econômico e muito mais potente. Um veículo com bastante torque na versão 1.6. Há quem diga que confunde o motor, quem está dirigindo confunde o motor com a versão 2.0, por se tratar de um veículo de excelente torque. Essa versão SE Plus, ela vem com alguns acessórios, alguns não, muitos acessórios a mais que a versão SE. Que já é muito completa. Esse veículo trata-se do modelo mais completo de sua categoria. Pode pegar a categoria aí do Focus Hatch, que é o hatchback, né? A versão 1.6 SE. Pegue todos os concorrentes dele e você vai ver que é o veículo mais completo da categoria. Não há um veículo concorrente que chegue próximo dos itens de fábrica que esse veículo traz. Eu vou te falar alguns deles, né? Que muita gente gosta e é um veículo que vai trazer bastante ergonomia e além da beleza que esse carro produz e traz para o espírito esportivo de algumas pessoas que adoram a versões Reds. Olha, ar-condicionado digital com duas zonas. É um veículo que contém seis airbags, airbag frontal, lateral e de cortina. Um veículo que traz piloto automático adaptativo. É um veículo com sensor de chuva, sensor de estacionamento traseiro, câmera de ré. Ele também tem retrovisor eletrocrômico, o SYNC multimídia com tela de 8 polegadas, espelhamento para celular. O GPS também é integrado ao SYNC. Vem com bancos em couro, descansa braço central, entre outros acessórios, porque esse carro é o mais completo da categoria. Voltando a falar um pouco do motor, esse carro produz 135 cavalos de potência. É uma potência muito legal para um veículo 1.6. É um carro que você pode pegar a estrada carregado com ele, você não vai sofrer em subidas. Você vai continuar na quinta marcha e ele vai vencer a subida, porque ele tem essa tecnologia de abertura de válvulas variáveis. Olha o interior desse carro. Esse carro é muito bonito por dentro. Eu vou ligar o painel para vocês verem o show de iluminação que esse veículo tem. Ar-condicionado, muito potente. A Ford preza em seus veículos a potência do ar-condicionado e a refrigeração que eles trazem. Um computador de bordo também, maravilhoso, muito bonito, com fundo azul, azul de várias tonalidades. Aqui eu estou passando as funções do computador de bordo para vocês verem como que esse carro é legal. E o detalhe também para a quilometragem, dá para enxergar bem aí? E essa quilometragem aqui, 8 mil, vamos ver se pega, 8.847 quilômetros. Aí, um carro muito novo. Esse veículo ainda tem dois anos de garantia total de fábrica. Esse é o SYNC multimídia com a tela de 8 polegadas. Você faz o espelhamento com o seu celular e todo o comando do SYNC você pode fazer o direcionamento através de Viva Voz. Você pede o comando e o SYNC faz para você. Tanto ligações como achar o endereço e pedir para o carro, pedir para o SYNC localizar o endereço para você. E o GPS vai levá-lo até esse endereço através do comando de voz. Como eu tinha falado, o ar-condicionado é dual zone. Câmbio mecânico de 5 marchas com excelentes engates. As marchas muito flexíveis e bem elásticas. Então, esse carro aqui você consegue transitar com ele a 50 km por hora em quinta marcha sem trepidações. Olha a beleza desse carro. Os bancos bem envolventes, bancos bonitos, bancos novos. O carro está só com 8.800 km. O acabamento que a Ford faz também é um dos acabamentos pioneiros em todas as versões. E um dos mais bonitos entre todos os concorrentes também. Veículo traz piloto automático. Todos os controles aqui do computador de bordo e aqui do SYNC. Esse carro aqui está com o farol de bilha. A direção dele é elétrica. Direção muito fácil para manobrar. Ela está elétrica, gostosa. Ela é elétrica progressiva. Ela vai se enrijecendo em sua... Pegando velocidade, ela vai enrijecendo para trazer segurança para você em altas velocidades. Espaço interno excelente. Veículo muito bonito com rodas 17. Os pneus ainda são zero quilômetros. Pneus novos, novos. E porta-malas muito bom. Se não me falha a memória, esse porta-malas tem 320 ou 325 litros. Excelente porta-malas para um hatch. Câmera de ré. Muito bem. Focus SE Plus na versão 1.6. Esse carro está anunciado aqui no canal da Classify Carros pelo Sistema Direct. O Sistema Direct traz você e o vendedor desse carro aqui, o proprietário do veículo. Vocês podem fazer negociação de particular para particular. Entre em contato diretamente com o proprietário através desse site, vocêdecarro.com. Veja mais informações desse veículo e as informações também do proprietário, como telefone e e-mail. Negocie esse veículo diretamente com o dono. Mais uma facilidade e uma exclusividade da Classify Carros para você fazer uma compra segura. O Focus é muito bonito. Carro impecável. Rodas 17. Ar de esportividade no veículo. Uma frente muito bonita. Lembra muito a frente do novo Fusion. Grade do radiador que envolve no para-choque. É uma tendência europeia para os veículos que estão vindo para o Brasil desta marca Ford. A Classify Carros fica aqui na rua Carolina Florencia, número 410, em Campinas. O nosso telefone é o 19-3243-6665. Se você tem um veículo para dar na troca, traga esse veículo para a Classify Carros avaliar e vamos viabilizar a sua negociação com o proprietário do Focus, ficando com a troca. Se precisar de financiamento, a Classify Carros tem ótimas taxas de juros também. Venha para a Classify Carros, venha negociar esse veículo e fazer parte desse time. Classify Carros, venha negociando veículos e fazendo amigos.